Bom dia! Tudo bem, doutora? Tudo bom, graças a Deus. Tudo ótimo. Doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra. Vamos conversar sobre saúde da mulher, né? Já que estamos aí falando sobre AIDS, né? Esse é o mês da conscientização. Você já esteve aqui na semana passada, inclusive, falando sobre isso, né? Sobre a prevenção, os cuidados e tudo mais. E aí surgiu a ideia da gente conversar sobre essa proteção de barreira, né? Que a gente pode ter, tanto a feminina quanto a masculina. Focando hoje na saúde da mulher especialmente, você trouxe alguns exemplos aqui, né? De como a gente fazer essa proteção, não só para evitar doenças, como também uma gestação indesejada naquele momento, né? O que significa um anticoncepcional de barreira? O método contraceptivo de barreira, ele impede que exista tanto atrito, né? Na mucosa vaginal e peniana, no ato sexual, quanto a passagem de líquidos, como o esperma, que contém não só o espermatozoide. Então, o líquido, que é o esperma, que faz a passagem do sêmen, que é a célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, também pode carregar outros agentes que são, podem ser patogênicos, como o vírus HIV, como o vírus... O HPV. O HPV e outros tantos, né? Micófilos, fungos e tantas outras coisas, né? Exatamente, clamídia, que é uma doença, é uma bactéria sexualmente transmissível. Exato. Tem uma listinha bem extensa das doenças, né? Inclusive, outras mais comuns e outras menos comuns hoje em dia, né? Mas que continuam circulando, por isso que a gente precisa tomar todo o cuidado, todo o cuidado é pouco. Vamos saber quais são esses métodos, quais são eles, quais são os tipos? Conhecendo como nós conhecemos, o preservativo masculino, também conhecido como camisinha, é muito tranquilo a colocação, né? E também a aquisição. Então, nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, é fornecido esse método de barreira de graça. Então, não tem como não sabermos usar. Não tem porquê não usar, sendo que é tão acessível e tão simples. Exato. Agora, existem mulheres que têm alguma alergia ao látex. Também existem preservativos que são isentos do látex. É feito com outro material, né? Outro material. A composição é outro material hipoalergênica. Isso também ajuda a não ter atrito, não ter... É um método de barreira, continua sendo um método de barreira. E é tão seguro quanto? Tão seguro quanto. Só é composto por outro produto que não vai irritar a mucosa vaginal. Então, a mulher não vai ter alergia, não vai ter candidíase de repetição por não alterar o pH vaginal. Existe outro método de barreira, que é o preservativo feminino, aqui, bem ilustrado. Então, essa parte fica externa à vagina, na vulva, e o pênis, então, vai penetrar por essa região. Então, esse daqui é o fundo, e nós vamos, então, introduzir na vagina. A mulher introduz na vagina. Aqui é uma... Quando nós compramos, adquirimos o preservativo, vem com essa esponjinha. Com essa estrutura dentro, uma esponjinha, né? E aí, então, vai ficar armado dentro da vagina e este dispositivo para penetração, tá? Essa esponjinha fica lá? Fica. Não é pra ser retirada? É bom saber que tem gente que não tem contato com esse tipo de preservativo. Só pra dar a forma. E aí, então, é do mesmo da mesma forma. E essa parte fica pro lado de fora, também protegendo a área externa da vulva. Exato. Isso é um método de barreira, que é o preservativo feminino. E isso vai... É muito menos usado do que o masculino, né? Qual que é a explicação? A dificuldade na colocação... Às vezes, até a aparência. A mulher, às vezes, acha feio, né? E o homem, normalmente, ele já está habituado a comprar. Hoje em dia, graças a Deus, né? As mulheres estão adquirindo mais. Então, anda na bolsa mesmo. Tanto o método de barreira masculino, que é o preservativo masculino, a camisinha masculina, quanto a camisinha feminina, que é o preservativo feminino. Interessante, né? Porque mesmo nas bolsas das mulheres a gente encontra o preservativo masculino, mas o feminino é muito mais difícil de encontrar. É porque é mais antigo, né? A cultura de conhecimento é mais antiga com o método masculino. Que evoluiu muito mais também, né? Em termos de material, forma de colocação, tudo muito mais simples também, né? Mas o material é o mesmo, é muito tranquila a colocação, não é desconfortável e protege. É isso que é importante. É isso que é importante. E é isso que a gente tem que se conscientizar, né, gente? Exato. Não é porque eu acho feio, porque eu acho isso. Não, precisa usar. Os números mostram pra gente a importância da gente usar esse tipo de material no nosso dia a dia, né? Bom, agora vamos falar a diferença entre os métodos hormonais e os métodos de barreira. Olha, os métodos de barreira protegem tanto das doenças, quanto de uma eventual gestação indesejada naquele momento. Agora, os métodos hormonais não protegem contra as doenças ou existem métodos hormonais que protegem de alguma certa forma? Não, não. Não. Eles não são de barreira. Então, eles são métodos contínuos, mas eles não protegem de infecções sexualmente transmissíveis. E isso é importante que a mulher saiba. Por quê? Tanto o método de longa duração, por exemplo, nós temos dispositivos intrauterinos, que é o DIU. Então, tem tanto o DIU hormonal quanto o DIU de cobre ou de prata. Então, aqui, pra gente visualizar... Olha só. Então, existe o DIU hormonal, que na composição dele existe o hormônio feminino, que é a progesterona, é um DIU de levonorgestrel. E existe o DIU de cobre. Esse DIU de cobre, nós temos nas redes públicas, tá? Nas unidades básicas de saúde. Ele dura 10 anos e, como nós já falamos aqui, né, em outra ocasião, existem alguns tabus a respeito do DIU, mas se ele é bem inserido, se ele é bem colocado e bem monitorado, porque tem que ser monitorado, pelo menos a cada seis meses... Pra ver se ele não deslocou, se tá bem colocadinho, né? Exatamente. Sempre procurar o seu médico de confiança, o seu ginecologista, seja na unidade básica de saúde, seja no consultório particular ou no convênio, pra monitorar. Então, ele não é um método de barreira. Ele é um método... Exclusivo para evitar gravidez. Exato. Pra gravidez não planejada. Agora, quais são as diferenças principais, além da questão de um ter hormônio e o outro não, se é uma barreira especificamente física, né? Com relação a efeitos colaterais e a eficácia de cada um deles. Tem diferença entre esses dois métodos? A eficácia é muito parecida e passa de 98%. Inclusive no DIU de cobre? Inclusive. Mesmo? Inclusive no DIU de cobre. Achei que ele fosse mais fragilzinho nesse sentido do que o hormonal. Não, não. Ele é muito eficaz. Que bom. E é... Mas é como eu disse, tem que ser bem colocado e ter um monitoramento com ultrassom. Tá. E isso faz com que nós tenhamos um controle em cima do DIU, pra ver se o... Porque é um corpo estranho, né? Sim. É como uma lente de contato. Quando a pessoa que tá usando uma lente de contato sente que está com alergia ou qualquer coisa que o vale, o corpo está respondendo a esse corpo estranho. O DIU é a mesma coisa. O corpo, às vezes, o útero vai se adaptando, vai contraindo e o DIU pode descer. Tá. No DIU de cobre ou de prata, que são metais que faz o espessamento do endométrio, pode ter um fluxo maior da menstruação e com isso ele descer, ele deslocar. O que já não acontece tanto com o DIU de progesterona. Com o hormonal. Porque ele atrofia, ele afina a camada interna do útero, o endométrio. E com isso ele não desloca tão facilmente. Até porque muitas mulheres relatam a menorreia, né? Exato. Elas param de menstruar muitas vezes quando usam o DIU hormonal, né? Exato. E se torna, por exemplo, a indicação do DIU hormonal, muitas vezes é pra mulher que tem sangramento uterino anormal, sangramentos abundantes, cólicas, que é a desmenorreia, ou até mesmo endometriose leve. Ou adenomiose, que é uma endometriose dentro da musculatura uterina, dentro do miométrio. Nós chamamos de adenomiose. E isso faz com que a mulher tenha desconfortos muito intensos. E o DIU, Mirena, perdão, o DIU... Hormonal, tudo bem, é que só tem um no mercado, né? É que na verdade, a gente tá tão abençoada. Usa pelo nome. É tipo a lâmina de barbear, que eu também usei por muitos anos. Bom, o DIU... Não tem problema, doutora. O DIU de levonorgestrel, que é o DIU hormonal, ele faz com que haja uma amenorreia. Então, se torna um tratamento pra essas mulheres. Agora, o DIU de cobre e o DIU de prata, ele é o único e exclusivo método contraceptivo de longa duração. E isso faz com que a mulher tenha aí um prazo de planejamento pra uma próxima gravidez, ou não, ou se ela quer trocar o método contraceptivo, ela pode trocar de um pro outro a cada 10 anos. Bom, tem muitas mulheres que são intolerantes a outros tipos de hormônio, então pode escolher sem hormônio, né? Enfim, aí vai também de mulher pra mulher, né? Sim. Pra responder rapidinho, algumas perguntas chegaram aqui, eu vou juntar tudo numa só. Dá tempo? Não dá? Ah, deixa pra lá, então. É porque é do DIU, é sobre o DIU mesmo. Quem tem mioma intramural, pode colocar o DIU de cobre? Essa pergunta é da Alves Araújo. A Ceci quer saber se tem uma idade máxima pra colocação do DIU. E a Alves Araújo continua aqui, dizendo se o DIU de cobre é seguro contra a gravidez ou é melhor a camisinha. Então, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, ele pode ser usado em mulheres que têm o mioma intramural. O que é mioma intramural? É o mioma dentro da musculatura uterina. Desde que ele não seja muito grande e ele não esteja acometendo a camada interna do útero, abaulando a camada interna do útero. Então, ele passa a ser um método confiável. Então, tanto um quanto o outro pode ser usado, sim, a depender do tamanho do volume do mioma. Com relação à eficácia... A eficácia da camisinha com o DIU? A camisinha, ela é eficaz desde que seja bem utilizada, bem colocada, tanto o preservativo feminino quanto o masculino, e não esteja muito justa ao pênis, para que não haja rotura do látex. E isso, então, não vai proteger nem de uma gravidez não planejada... Nem contra as doenças? Nem contra as infecções sexualmente. Tem idade máxima para a colocação do DIU? Não, não tem idade máxima. O DIU também é usado muito no climatério. E nós estamos utilizando também em adolescentes, que já iniciaram a vida sexual, porque adolescentes esquecem de tomar anticoncepcional. Então, o método de longa duração é interessante nesses casos. Obrigada mais uma vez, doutora, pela sua presença, que é sempre um prazer. Acredito que semana que vem a gente não se vê, né? Então, já vou deixar para você aqui um Feliz Natal. E um agradecimento especial meu, de toda a nossa produção, direção, pela sua parceria de sempre, viu, querida? Eu que agradeço a confiança. Muito obrigada. E boa passagem de ano 2021, cheio de energia boa, né? Muita saúde. E para fazer contato com a doutora Patrícia Gonçalves, você vai lá no Instagram, arroba dra.patrícia__gonçalves, com S, tá? Arroba dra.patrícia__gonçalves. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada.